Olha que bizarro! Está chegando no PC, Thiago. No PC da Alienware Aurora. Cavalo! Olha isso que eu falo para você. O ignorante aqui. Quero ver... Olha aquilo ali. O que é aquilo ali? O que é isso, mano? É o pessoal do Cirque de Soleil? É. Os caras estão fazendo magia. Estão fazendo performance. Olha aí o cara. Então, Márcio, está a 30 no... 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 No console. No PC está sem... Sem... FPS Cap. Aqui está... Unleashed. Aham. Mas eu sabia que eu encontraria minha luz. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Engraçado que ela... Ela sempre... As vozes falam coisas que você está pensando. Na hora. Exatamente. Repara que o rosto dela está marcado depois da última batalha. O que você deu sua vida para você? Isso. Cabe a mão, mão, mão. Pegou. 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 Isso ali, família. É o NoFap Setember chegando em você e você resistindo. Ele chega assim, ó. Esse filho que matou o seu. Nada aí. Você deveria querer o seu sangue, não para dar-lhe ajuda. Oh, você perdeu seu caminho. Que isso, mano? Que horror! E eu não vou morrer, não. Não, eu não vou voltar, não. Olha aqui, cara, é que jogo maluco, né? Lugar assustador, é horrível. Lugar bizarro, cara. Horrível. Deu para eu subir aqui ou ir reto aqui? O que eu faço? Eu vou subir aqui. Vai que eu acho outra arvorezinha para ativar. Ó. Peguei aqui. Aqui, ó. Aqui é o travesso. Aí, ó. Achei um símbolo. Aí é o primeiro... Ah! Tu pegou os outros, não pegou? Não, peguei um só. Não, mas os outros do tronco lá tem ouro. Tu tá passando pela história e tu tá coletando os símbolos. Não sei. Eu acho que não, Zero. Eu acho que agora eu peguei o segundo símbolo desse negocinho. Ele apareceu ali. Eu acho que ele é parte dos coletáveis. Agora eu vou aqui. O que é isso, mano? Olha a decoração do lugar, que bizarro. É, um monte de osso. Imagina, eu derrubo. Eu derrubo as coisas aqui, aí fodeu, né, cara? Eu derrubo as coisas aqui, aí fodeu, né, cara? Eu derrubo as coisas aqui, aí fodeu, né, cara? Eu derrubo as coisas. Faz barulho. Eu derrubo as coisas aqui. Que cojeira, mano. É o símbolo de ômega, a galera falou aqui. Ômega? Ômega? O que são eles? Ômega é muito, cara. Eles estão despedaçando. Eles não podem ser. Eles são monstros. O direito de sangue e fogo. Você nunca vai entender esse poder. Oh, não! Alguém está chegando. Ai! Caralho! O cara não me viu aqui. Nossa, vou entrar aqui embaixo, cara. Nossa, pervada. Blood and bones and body. Não me achem que um sangue. O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? Que sonho. Que sonho. O que é isso? O que é isso? É muito doido. Ela não sabe o que está acontecendo lá em cima. Mas é horrível o som. Só que eu pensei que não tem um médium maluco. Que sonho. Esse espírito um dos braços. Tudo bem, esse jogo. O som é mais ruim. O sangue acontece por nós. O que é isso? O que acontece? É demasiado. Já que eu tinha. Eu passei! Ou você as coisas? Não tem tempo, eles não tem tempo. Ela não tem tempo. andando até. Ela tem tempo. O que é isso? Que é isso? Não tem tempo! Eu ainda estou indo. Tô indo, tô indo. Agora eu não posso parar mesmo. Aqui, cheguei. Hoje tem um cara aí. É, o cara que ela ouviu antes. Ih, pegou você, Fênico. Já era. É a hora da batalha agora. Ah, não, mano. Nossa, cara. Nossa. Ele não é forte não, ele vai morrer pra mim. É isso aí. E eu digo mais, eu mato mais. Esse cara aqui, ó. Ai, tomei um porradão. Eita, esse aí, taca a coisa, mano. Nossa, ele jogou o machado. Quantos machados vocês têm, cara? Ih, o cara se defendeu. Cara, esse jogo aí, cara, ele tem um... Eu acho que não tem nenhum jogo atualmente que tem gráfico que saiu hoje em dia. Ó, ó. Toma. Toma, otário. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ui. Uou. Eu vou esquivar desse cara aqui. Esquivo, esquivo, esquivo. Olha. Esquivo. Ai, tomei. Esquivo. Nossa. Toma. Toma. Esse cara é muito grande. Esse cara é grande. Nossa, tomou muito olé agora. E agora vai morrer, ó. Você... Você controla esse ult aí? O espelho, sim. Eu ativei o espelho pra... Eu acho que eu ganho mais dano. Sei lá, o cara jogou no fogo. Ai, caralho. Jogou fogo em mim. Nossa senhora. Aí ele vai jogar mais. Ai, nossa. Ele jogou no fogo. Será que eu morri? Morri. Voltei. 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 Passo bem. Passo bem. Passo bem. Passo bem. É o cara do fogo, ó. Voltei nele. Beleza. Agora eles não acertam mais o fogo. Ai, caralho. Não consegui desviar do fogo, mano. Ai, caralho. Não consegui desviar do fogo, mano. E aí o fogo tá machucando. Cara, difícil. Tem de ser. Mortei. Matei ele. Graças a Deus. Acabou caro do fogo. Passou bem. Tá bom saber que dá para morrer, né? Nossa, eu matei muito esse cara Ele foi rápido Não brincou direito Esse aqui agora também Toma Toma, otário Ai, jogou Eu quero guardar o espelho É, guarda pra um cara mais forte É, esse cara é esse caraquinho Aí, ó, o cara do fogo O cara do fogo Toma, toma Toma, e essa aqui também E essa Aê, cara O cara do fogo morreu rapidão O cara do fogo vale a pena gastar o especial mesmo, viu Nossa, esse cara aqui é muito grande Esse aí é bruto O visual dos inimigos é muito top, cara Calma, eu vou levantar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou virar nele Nossa senhora, muito foda Ai Ai Eu quase morri, mano Olha Nossa senhora Nossa senhora Nossa, ele taca, ele, ele Ah, tá, o machado tá na cintura dele Agora eu vi É, ele tem infinito de machado Ai Ai Morreu Não acaba, mano Ai Ignore a dor No pain Nossa Ai Foi, foi, foi Vem um cara ajudar, mas coitado Não dá dois segundos Toma Eu tenho espelho ainda, hein Nossa, é o cara aqui É usando o cara do fogo É, o cara do fogo Acabou, acabou Acabou, acabou Pelo amor de Deus, cara Eu vou soltar você, cara Um segundo só Tô soltando Pronto Tem mais caras vindo Agora é o chefão do chefão, gente Mas eu tenho espelho Que nojento Caraca, mano Que visual bizarro O que tá acontecendo O que tá acontecendo Como assim Ai, 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 cara Ele tá invocando Ele tá invocando mesmo Ele tá invocando Que isso Ah, era um ritual, né Agora vem um cheiro de zauzei de réu aí Meu Deus, cara Meu Deus, cara Que por cento Meu Deus Os caras O cara é explosivo O que? O Itauga O Itauga O Itauga O Itauga O Itauga É o Itauga, moleque É o Itauga É o Itauga O Itauga já era, Felipe É um monstro, né Eu acho que você vai mudar de região agora, hein O Itauga O Itauga É o Itauga O Itauga O Itauga O Itauga O Itauga